Bom dia pessoas, esse vídeo eu vou falar de um vídeo que eu vi na internet, de um maluco que especulou sobre a morte da ex-primeira dama, Dona Maria Inseletice. Não vou falar sobre a especulação em si. Eu vou falar sobre o que ele disse. O cara afirmou que a Rede Globo, o Estadão e outras mídias capitalistas é comunista. Quando eu falo que ninguém sabe esse povo que fica criticando o comunismo, esse povo não sabe nem o que é comunismo, vem hater alienado dar dislike no meu vídeo. Mas como com a empresa que apoiou a ditadura vai ser comunista? Cara idiota! Vai estudar esse povo que fica falando essas merda? Merda não, perdão. Essas alienações na internet? Ah, que isso galera? Não, assim não pode. Tem gente que acha que chamar o outro de comunista é um xingamento e esse povo não sabe nem o que é comunismo. Não sabe que comunismo é aquela ideologia de superação dos nacionalismos, é querer o melhor para mim e para o outro. É isso que é comunismo, é isso que é comunismo, sociedade perfeita, comunhão. É isso. Não é o que aconteceu em Cuba, Venezuela, Venezuela, União Soviética. Pois bem galera, é um vídeo que eu estou revoltado com tanta alienação desse povo. Espero que o YouTube não desmonetize esse vídeo porque eu tinha que ter que falar, senão eu ia ficar entalado aqui sobre essa besteira desses caras. Falou, não deixe de assinar lá os sininhos, as notificações, se inscrever no meu canal, dar o joinha ou deixar o joinha e falou.